As marcas do acidente ainda estão por toda a rua. Este vídeo registrado por uma câmera de monitoramento mostra o momento exato da batida. A cena é bem forte. O condutor da caminhonete não obedece a sinalização de pare e acerta o motociclista em cheio. O acidente foi bem aqui, na esquina da delegacia da Polícia Civil de Rio Verde. Com a força do impacto, o motociclista foi arremessado a vários metros de distância do ponto da batida. E a caminhonete só parou depois que bateu em um carro que estava estacionado bem ali. Essas fotos mostram que os três veículos envolvidos ficaram bem danificados. Esse carro, a V1 tinha furado lá, foi uma caminhonete, furou um pare. Ela é a cena do local, veio a colidir com a moto, que a vítima, o condutor da moto ficou em estado grave. A vítima foi somente o motociclista. Ela estava em estado grave, o corpo de bombeiro imediatamente fez os procedimentos de primeiro socorro lá, do APH, e encaminhou ela para a UPA. Mas devido à gravidade dos ferimentos, o motociclista precisou ser transferido para o Hospital de Urgências do Sudoeste Goiano, o urso que fica na cidade vizinha, Santa Helena. Ele segue inconsciente, entubado e respirando com a ajuda de aparelhos.